Autoridade local Suku Kairui posto administrativo Laleia, município Manatuto, o sub-governo urgentemente Surusai, Raimono, no Betaca Estrada e a Suku, refere. Sef Suku Kairui, Roberto Simenez preocupa o erosão que Raimono não acontece e a lorantolunulo recenida fulancotu, onde está a tomada a estrada Laleia e a Kairui, quase metro Ruanulo. A condição dificulta o movimento de transporte direcção da Laleia e a Kairui. Roberto Simenez atuou o problema da autoridade competente, mas atuou horas se deu a equipa rumo a Maxurusai, Raimono. Além de dificultar a comunidade de acesso ao transporte ou de acesso à facilidade pública, Raimono, no Betaca Estrada e a Suku, dificulta o pessoal estar e mobiliza o material de eleição presidencial segunda volta para a Kairui. Também, líder Suku Kairui, ruso o Ministério de Obras Públicas, atu urgentemente orenta institutos de gestão equipamentos, onde Surusai, Raimono, no Betaca Estrada e a Kairui, atu facilita o movimento cidadão normal. A Kairui, o Ministério de Obras Públicas, é o ato a operador, o Ministério de Obras, o Ministério de Obras Públicas, é o ato Taking Presidentes, o Ministério de Obras Públicas, é o ato a 20m. Pukai Rui, Rony Silva, Zeronimo Mauno, RTTL.